Ira 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 Naragaasá Chikчkabūtou Soto Watcherou de Bakxsō Itakashikura Do Bakxsū Eu quero bupa Eu só sei que eu quero bupa Eu quero brincar de bupa susußen Cheil, do Bakxsō Tchia, tchia, tchā Uh Tchad tchá, tchā Uh Tchá, tchá, tchá Vamo lá Tchá 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 Bora 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 Com o arco Caralho véi Se fode aí Eu não precisava ter feito isso agora Eu não precisava Ai caralho, me protege alguém Caralho, velho Eu não sei se eu não... Eu não sei se eu não... Eu não sei se eu não sei se eu não... Não é possível, mano Não é possível, velho Vai também Tentei Eu juro que eu tentei Eu juro que eu tentei Eu não sei se eu não sei se eu não sei se eu não... Eu não sei se 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 eu não sei Uuuuh Ai se deu, ai se deu, ai se deu Vai time, boa, boa, caralho, boa Caralho, nem percebi que eu tava em chamas, véi Por favor poço, por favor poço, por favor poço Por favor poço, por favor poço, por favor poço Por favor poço, obrigado meu deus Agora eu não posso decepcionar você Agora eu posso É aqui que eu tenho que ser esperto e jogar bonitinho É minha obrigação jogar bonitinho aqui Mas também tem que tomar muito cuidado Não posso ser tão ofensivo assim não Porque a gente só tem um Zenhata pra curar Vamo lá Vamo lá Ai filho da mãe Merda Merda eu tentei escapar Tentei escapar por fora Tentei escapar por fora Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vai ser foda Vai ser muito foda Ai gente, entra no ponto Caralho Isso porra Isso porra Isso aí É Foda 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 Eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho, eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho, eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho. Caralho, que partida foi essa? Que partida foi essa? Eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho. Eu tô muito morto pra caralho.